Então eu sou Léo Martins, estou aqui ao lado do James, para fazer a continuidade Vó Maria e Juventus de Achebe, lá como morando de futsal, terceira fase Começou o lateral aqui na direita, vem na cobrança do lateral, quem vem nela é o Matheus Cervantes Tem ali perto o Lineker perdido, vai com o Lineker na outra ponta Lineker mais à frente, buscou o Pessy, buscou o Dariali, vibrou para ali para cima dele Tirou muito bem o Farna, tem lateral, cobrou rápido para ali, Vitor Dariali, Lineker Vai na esquerda o Lineker, vem ele no corredor, vai, parte para cima Lineker, bate, o Matheus tirou bem de costas, o zagueirão tirou o Maninho Vem bola com Cervantes, vem Matheus Cervantes, vai com o Dutentor, passe e desviou por ali no João É lateral para a equipe do Juventude Aqui é o Finlay, eu marquei o Farna, mas é o Finlay Finlay? Ok, então o Finlay de Fernando, cadê o jogo? Está rolando aqui o jogo Está acontecendo o Juventude e Vó Maria, comecinho de bola rolando Davi Fernandes, Douglas Santos, Marisa Salerno, Daniel Bruno dos Santos Boa noite, opa, boa noite Daniel É, vai ser um jogão, é time da Liga Futsal, promete muito E você vai acompanhar tudo aqui no Canal Cidade Vamos embora então para o jogo Vem do Lineker, vai com o Vitor na esquerda Vem o Vitor de Calcanhar, bonito passe Vem o Matheus, mata na ponta esquerda, vai marcado Tentou, passe lá na frente Chegou a marcação, tirou dele Confusão por ali, mais atrás Jogo parado, jogo parado Falta marcada Falta marcada, falta a favor do Val Maria Aqui na origem da jogada Vai sair jogando tranquilo o goleirão O goleirão, perdão Vem na direita, bola com a cabeça número 10 Vem ali o Massinho, Massinho de letra Vai com o João, João Vai com o Firna Firna, novamente com o Maninho Vai ali na esquerda Tentou, passe, não deu certo Firna Ok Firna de Fernando Firna de Fernando Ah tá, Ferna, tá certo Então, meu caro James, boa noite Boa noite, Léo Pois é, estamos acompanhando aqui O Daniel já tá aqui acompanhando com a gente Pessoal que tá aí acompanhando Deixe seu recado, deixe seu like Diga pra quem você tá torcendo aí Vamos participar da nossa jornada Da nossa transmissão esportiva aqui E vê quem é que vai levar os três pontos aqui pra casa Jogo que promete muito Ah, com certeza Sai jogando pra ele uma média Vai tranquilo com o Du Sem muita pressa Vem o Du andando com a bola Dá um espaço para o Du Vai ele, andando Conduzindo, tocou na esquerda com o Lineker Vem no campo de defesa Lineker observou Tocou pertinho com o Dariele Vem Vitor Dariele É nome de craque, rapaz Vai atrás com o Lineker Na esquerda com o Cervantes Nem tão craque assim Mas enfim Vem Du, pelo meio Passe de letra Lineker na ponta esquerda Tentou, passe longo Tirou bem Esquenteio João pra tirar Esquenteio pro Juventude Esquenteio Dois já se foram Faltando um pouco mais de 17 E mais alguns segundinhos Vem Cervantes na cobrança Ele pede por ali Vem jogar Ensaiando a jogada Vai mais atrás Chegou Du No Tila Passa o tiro E bateu por último no Vitor E bateu no Vitor A árbitra também viu isso Então é lateral Pra Cervantes na cobrança Vem por ali Maninho na cobrança Tem ali perto o goleirão Goleirão com os a oito O Boca Goleirão com a oito Tá jogando por ali Boa bola Vem com o número 10 Que dá com ela É o nosso curiosíssimo Mazinho Vem Mazinho Vai com o João Normalmente com o Mazinho Vem Mazinho Passe longo na esquerda Deu certo Boa bola com o João Vem João Pedala Cervantes 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 Tava ligado na marcação Os Cervantes Vem João Na cobrança do lateral Tá ali o Maninho Na ponta Tá ali perto também Número 20 O Ferna De Fernando É abreviação Partiu Batão Pra fora do gol Chegou o Ferna Batendo Quase do meio De campo Ele foi pra fora Tranquilo Nas mãos do Mamed Tá com a camisa do bigode Mas é o Mamed Vem na esquerda com o Líne Vem com muita vontade O Ferna Recupera a bola O Juventude Vem Du Du vai até Vitor D'Oiali Vitor Boa jogada Vem o Du Partiu Bateu a esquerda Do gol Põe pra fora Passou pertinho Levou perigo Chute do Du Perdão Quase Quase Chegou lá Olha o Juventude Aí É o time da Liga Putsal Tem que ficar sempre de olho Vem o João Vai com o Mazinho Mazinho com o Ferna Vem o Ferna Na direita Com o João Vem o João Na parte central Com o Ferna Vem o Ferna Mazinho Vai no meio Mazinho contra o Busca o passe Vai com o João Na ponta direita Vem o João Marcado João insiste contra dois Perdeu pro Vitor Recupera bem o João Vem o Mazinho Na esquerda Rolou Pode bater Partiu Mazinho Batou Marinho Gol É do Val Maria Na raça Na vontade Maninho Colocou no cantinho esquerdo Pega lá dentro Uma média Juventude Vai começando Atrás Hein James É pra alegria Do Daniel Da Giovana Que estão participando Aqui conosco Também Boa Val Maria Tá dizendo A Graziella Foi lá Pra fazer o primeiro gol E colocar a responsabilidade Pra cima do Juventude Agora que tem que partir Pra buscar o empate Vai ter que ir pra cima Vem Du No ataque Vai buscando Duplo cortou João tirou dele Tá em todas Vem sim Bora o Ferna A perna partiu Até o encaixou Encaixou bem Uma média Vai com calma Tentando colocar o Juventude No jogo Nesse momento O jogo É do time de Campo Grande É do Val Maria Vem Du Vai ali conduzindo Bem espesso Tuga na ponta esquerda Vai com o Vitor Vem Vitor Marquedo Chegou pra desarmar o João Ferna recupera Vem Ferna Marquedo Vai atrás Vai com calma Maninho Autor do gol Vai na direita Com o Mazinho Vem Mazinho Vai com o Maninho Vem Maninho Tentou o passe de jogo Vitor é lateral Para o Val Maria Já se foram 5% Copo Grande Na terceira fase É jogo decisivo Vai com a classificação O Val Maria Vai ter que fazer salto Vai ter que torcer Contra também Alguns resultados Para classificar-se Vem adianto com o João Vai João Sai jogando no ataque Tocou pertinho Vai até Mazinho Vem Mazinho Rolou na esquerda Normalmente com o Ferna Vem Ferna Conta o esse Vai na parte central Buscou ali na esquerda Tocou pertinho Com o Maninho Autor do gol Vai na direita Bola bola com o João Vem João Mais uma menina Buscou o passe Alô Giovanni Zara mandou embora Opa Boa Vamos daquele jeito Graziela Alexandre Mandou um boa Val Maria Pois é Repetindo para a cara Então Pum Azar para o Val Maria O gol foi Do Maninho O número 4 Cristiano e Santos Também torcendo Para o Val Maria Galera A maioria do Val Maria Cadê a nossa Dizventude Vem sim Bora Vitor na esquerda Partiu Bateu Para fora do gol E vibra ali o Ferna Rapaz Deu um carrinho Vibra com a galera Aparentemente pediu Dizinho E aí Juizão Teve o Dizinho Não Teve o Dizinho Sim senhor Escanteio Vem o Vitor na cobrança Colou atrás Partiu Lineker Bateu Tirou bem o macinho Vai na esquerda Com o Du Vem o Du Por ali Sai jogando Busca o passe Vai ele Com calma Cadenciando Na direita Vai até Lineker Vem Lineker Na ponta direita Normalmente com o Du Vem o Du De calcanhar Boa bola Com o Cervantes Vem Cervantes Observou Partiu Tirou Batão Defendeu Boca Jogada bem trabalhada Tocou de pé em pé E Boca defendeu Jogo parado Neste momento Vai ter a secagem Da quadra Secagem da quadra Neste momento A gente vai parar Aqui o conâmetro Já se foram Pouco mais de 7 Pouco mais de 7 Faltam 13 A galera participando Vem Cívio César De Oliveira Não empurra Que eu já estou Na perada Bora Juventude Mandou ele por aqui É rapaz É complicado o negócio Daniel Bruno dos Santos Boca voltou É o Boca tá fechando Catou a boca Vem que sim Bora o Juventude Mais atras Quando vem do Sá Jogando Ponta esquerda Com o Lineker Vem Lineker Ouvir desenho Por ali Do João É lateral Para cobrar A equipe Do Juventude Último toque Foi do João Rebola com o Juventude Na direita Com o Vitor Cobrou fora da linha Cobrou fora da linha É uma raiva Que é pouco aplicada Por isso Gera muita confusão Confusão Por ali O banco reclama Muito O Lucas Reclamando muito Tá uma onça Ali O árbitro Foi começar com ele Por ali O jogo Trabrado nesse momento Mas muita confusão Mesmo A regra foi aplicada O Vitor acabou Cobrando de forma errada Mas é uma regra Que a gente pouco vê Né James É A arbitragem viu E marcou Né Aí veio os protestos Mas eu não sei também Se os jogadores Do Se a comissão técnica Do Juventude Reclamou com o jogador Ou com a arbitragem Mas ele deu Para o Juventude agora Pois é Vamos embora então Já se foram oito Vai na esquerda Vamos ser frente Zá com o Du Du de primeira Vitor Desarmado Recupera bem Vem o Marzinho Toca por último Do Vitor Lateral Para Cobar A equipe Equipe Do Vó Maria Tá na frente O time de Campo Grande Tá bem demais Tem mais por aqui Simi Tá no banco Simi Tá no banco Número 11 Não está jogando Neste momento Nem no banco Nem no banco Simi Será rapaz Talvez simi Seja de foco Vamos apurar Com mais detalhes Simi Pode ser de foco Para o Juventude Errou o passe O Matheus Errou o passe Recupera o Vó Maria Vem o Ferna Já se foram um pouco Buscou o passe Vem Thales Condu Desarmado João João Guerreiro E Maninho Deu uma biga Para onde botou o nariz Maninho foi esperto Rapaz Deu uma biga Maninho botava o nariz Tirou Lateral Para Cobar A equipe Do Vó Maria Saiu jogando bola Com o Juventude Vem por ali Thales Thales Desarmado Maninho Recupera Pediu falta Tava vendo tudo isso E muito mais Caiu Por ali O Lineker Perdiu falta Não foi marcado Nada Segue o baile Segue o baile Segue toda a trama Tá ali o Vargas Bora Vó Maria Janaína Anjos Bora Vó Maria É nóis Opa Tem um jeito Janaína Chega mais Se inscreve Deixa o like Para toda essa galera Canal Cidade Copa Morena Em Dourados É como a gente Diga James Pois é O Simi não tá Nem no banco Tá machucado Se machucou É a ausência Do time Nesta noite Olha aí As importantes Então Simi não joga Ele que tá Titular Titular da equipe Mas hoje Nem no banco Vai jogando Bola tranquila Vem por ali O número 13 Os Cervantes Conduziu Desarmado O Lineker Tira a marcação A galera tá vibrando O Estádio por enquanto Tá brabo Tá brabo Porque o time tá perdendo Já se foram Agora 10 10 já se foram E a desvantagem É o time de Dourados 1 a 0 Para o Marinho Repito pra cara O gol foi do Marinho Número 4 Vem Chico na ponta esquerda Vai Chico Sai jogando Vai ele Marcado Sem ângulo Tocou na direita Invertiu o jogo Com o Du Vem Du Por ali Conduzido Tocou pertinho Com o Lineker Acabou saindo Lateral Para cobrar o Valmaria O Valmaria na frente Olha Zebra Acho que não Mas o Tarque A gente não esperava Final de construção Deve ter ganhado Todos os jogos Estava invicto Na Copa Morena Mas tem muito bola Para rolar Vem o Mazinho Na direita Vai ele conduzindo Buscou o passe Deu certo Bola com o João Vem o João Vai com o Mazinho Mazinho Para tirar do Chico Que carrinho do Chico Na hora H Para conseguir tirar ela Já se foram 11 Juventude Estou fazendo pressão Vem se bola Bola com o Tales Desarmado Recupera bem o Maninho Está valendo tudo isso Tem confusão Está tenso demais O jogo É rapaz Rivalidade também Tem no futsal Jogo muito tenso Bastante tenso De ambos os lados O técnico Aracaki Prefere não mexer O João joga Com muita habilidade O Ferna jogou muito Hoje de manhã E lá vem Vem se bola Partiu Bateu Passou Perto Vem o Ferna Quase Quase marcou Ela foi Ao lado direito E tem pedido de tempo Parou agora o jogo O Quioto O Quioto parou o jogo Fernando do Juventude Afinal de contas Já se foram um pouco Mais de 12 E a desvantagem O Juventude atrás Coisa que pouco aconteceu Hein James É Não aconteceu muita coisa não No seu gol Os jogadores ali Com pouca criatividade O Juventude não consegue acertar As jogadas de ataque O Lucas chama ali O time para uma conversa Querendo colocar A casa mais em ordem Porque os jogadores Estão um pouco nervosos E ali O técnico Carlos Aracaki Que está tentando aí Manter o ritmo do time Mexeu pouco Para ver se o time Consegue realmente Manter Aquele mesmo nível Aquela mesma pegada Porque Sabe que qualquer alteração Pode Modificar a estrutura do time Dentro daquilo que eles planejam E por enquanto Está dando certo Vai vencendo por 1 a 0 A Copa Marina Que tem rodada hoje A fase em Miranda Parecida do Taboado E também Lá em Paranaíba O Santo Antônio Matoso Conseguiu uma vitória Hoje importante 6 a 1 E está classificado Para a próxima fase Está então Classificado aqui Para o Santo Antônio Mais uma de Dourados Matoso pode classificar Dourados vai indo Firme e forte E tem o Juventude O Juventude tem que ganhar O jogo Pode classificar perdendo Não é James Perder pode classificar também Mas aí é mais complicado É já pode não classificar Em primeiro lugar Isso aí complica Mais para a frente E o Val Maria Faz a parte dele Vamos simbora então Um abraço para a Janaína Para o Daniel Bruno dos Santos Antes Está feliz com o Val Maria Galera de Campo Grande Toda ligada no canal Cidade Vai Chico Lineker Vem o Juventude Lineker Na esquerda Inverta com Doura Na direita Vem Doura Por ali Vai ele Penteou ela Dá com Lineker Vem Lineker Na direita com Doura Vem Doura Val Maria fechadinho Vem simbora o Juventude Vem Chico Vai com Doura na direita Vem Doura Mais ao meio com Chico Chico sofreu uma pressão por ali Rapaz E esse show pressão Vem Lineker Na esquerda Liga e tentou o corte Passe na direita com Chico Vem Chico Bom passe Vai com Thales Thales desarmado Errou Errou o Thales Recupera a perna Vem simbora Maninho Errou o passe Maninho recupera Do Vem Doura Com uma vontade Montra Saiu o último Toque do Marzinho Lateral para o Juventude Sinalizou a arbitragem Aqui na ponta direita Vem agora o número 55 Thales Que entrou agora na partida Vai contra o Vem do Chico Foi escutar a luz Bonito lance Passou debaixo das pernas dele Vem Lineker na esquerda Lineker Tentou o toque Recupera Maninho Maninho do meio da rua Até empolgado Fez gol hoje Mas aí Maninho Aí rapaz Aí tinha que ser gênio mesmo Vem Lineker na esquerda Vai ele Jogando na direita Agora com o Chico Vem o Chico Contra isso Busca o passe Recebeu a bola com o Lineker Vem Lineker Chegou no carrinho Que vontade do Maninho Marcou o gol E chama a galera com ele Vão Maria vai se defendendo Vem o Juventude Escanteio Vem na começo o Lineker Escanteio é um pouco antes Lineker por aí Impulsionado Escanteio sim senhor Escanteio não Tiro de canto Partiu Bateu Duas tiras Eita do gol Passou pertinho Chute do Du Quase Quase que entrou Mais um tiro de canto Vem Lineker Lineker cruzou Tirou Vem o Marzinho Vem o Ferna Sozinho Vai Ferna Conduzindo Resiste Chegou Du Chegou Pra tomar conta Da parada Du Vem o Juventude Tá atrás 1x0 Gol no Maninho Lembra pra você Que chegou agora Tá 1x0 Pro Val Maria Juventude Tá atrás do placar Já se foram Um pouco mais De 13 agora Vai tocando Pela esquerda Bola com o Du Vem Du Dominou Tocou pertinho Vai com o Chico Chico na direita Vai com o Tales Tales Du Corta a luz Tentou o Chico Deu certo Chico resistiu Ao passe ruim Vem Du Chico Domina O Val Maria Vem Língua na esquerda Vai Língua por ali Marcado Faz a xinga Observa Passa na direita Vem Chico Por ali Chico marcado Rolou mais atrás Boa bola Vem Du Du Cortou Partiu Bateu pra fora Do gol Tentou a finalização Fez o corte Mas acabou que não deu certo Tem reposição Goleirão Boca E vem o Boca Saiu jogando Corta a bola com o João Maninho Perdão o autor do gol Vai agora com ele Que entrou agora no 14 O Paulinho Vai com o Maxinho Vem o Maxinho Pelo Meng Conduz Vai buscando por ali Vai na esquerda Bola com o Maninho O autor do gol do Val Maria O gol solitário por enquanto Vem o Paulinho Maxinho Paulinho Vai na esquerda com o Maninho Vem o Maninho Na direita com o Ferna Vem o Ferna Tentou o passe por ali O Paulinho O Paulinho O Paulinho não conseguiu Tabelinha Chegou antes o Paulinho Chegou antes o Ferna Para evitar A tabelinha Foi marcada A falta Falta a favor do Juventude A galera está brava Mandaram por uma questão De juizão É rapaz Mas por enquanto Bola com o Val Maria E vinha Vinha porque não vale mais nada Outro lateral Cobrando errado Outro lateral Cobrando errado Ô galera Vamos acertar Presta atenção aí Galera Se não der Vamos acertar as laterais aí Porque senão vai reverter Aí não tem jeito A regra é clara Como diria o grande Arnaldo Entrou Treze do Val Maria Ok Então Treze que entrou agora No Val Maria Vai na ponta esquerda Vai Chico Saiu jogando Ainda não Achei Vem Thales Desamaro Falta marcada Em cima do Chico Tá caído o Chico Chico por ali Caído É o onze Treze Não tem treze aqui Treze do Val Maria Isso não tem aqui Mas enfim A gente vai conseguir Apurar Ao longo do intervalo Número treze Então Do Val Maria Por ali Tem falta agora O Juventude Falta o Juventude E falta a perigosa Tá pedindo pra Borujão Pedindo pra Borujão O João Número sete Nesse momento Está no banco Quem pediu por ali Foi o Nilce Mar Gomes Salles A Janaína continua ali Incentivando Chamando a galera Perte pra ir pra cima A equipe Do Val Maria Se segura agora Val Maria É falta pro Juventude Tá ali o Du Chegou também o Chico O Lineker Lucas É chale Então Número treze James já foi A transformação Grande James Lucas da Gela Número treze Então Da equipe Do Val Maria Tem falta o Juventude Vem o Du Do Solitário na bola Contou Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze Treze Quatorze Quinze Fiquei cansado Só de contar Quinze passos pro Du Isso é longuíssima Vem o Lineker Mais perto Vai com o Du Então Partiu o Du Tocou na esquerda Chico Partiu Bateu o Lineker Tira o perna Completo A Paulinho de cabeça Vem o Du Vem o Du Vem na esquerda Vai ele Conta os Busca o espaço Vai ter que virar O jogo Juventude Vai ter que ir pra cima Vai ter que achar Soluções pro jogo Vai tocando Na direita Já se foram Dezessete Últimos três De jogo Últimos três Retta final Vem Tales Vai por ali Tocou Com o Lineker Vem Lineker Na direita Com o Chico Vem o Chico Vai ele Contou Vai marcado Chico Contou Mais o Almen Vem Du Juventude Toda a frente Menos o goleiro Uma média Vem na esquerda Bola com o Chico Pesu Corta Cabocam Boca Saque com toda a coragem Cantou da força Encaixa Bola Boca Jogo parado Neste momento Acabei errando Por aqui o Conômetro Mas enfim A aproximação Porque mais de dezessete Já se foram Tem mais A Thalita Coleman Mandou um Valmarie Tá na terceira Pela equipe de Campo Grande A Thalita Coleman No Youtube Se inscreve lá Canal Cidade Vamo lá Vamo chegar a vinte likes Então com 50 pessoas assistindo Dá pra chegar a vinte likes Vamo que vamos Daquele jeitinho Vem Maninho Alto do gol Pelo Meninho Conta o seu Tocou na direita Agora com o Paulinho Vem Paulinho Mais o seu Meninho Busca o passe com o Lucas Vem Lucas Na esquerda com o Maninho Vem Maninho Paulinho Maninho Toca a bola Uma Valmarie Tentou o Ferna Vem Ferna Marcado Ferna com o Thales Vem Ferna por ali Acabou a saindo E aí juizão Foi falta Ou foi lateral Falta Marcado então Falta a marca Agora ficou bravo Tá na bronca Tá na bronca Tá na bronca Tem um abraço Cometendo falta Cometendo falta E aliás, como vem jogando bem o Valmaria, me surpreendeu a equipe. A equipe acabou perdendo uma partida e ganhando uma. Achei que hoje o Juventude ia conseguir ganhar, mas por enquanto a vantagem é da equipe do Valmaria, hein. Do Valmaria, Campo Grande, muito feliz de momento. A torcida tá feliz. O Juventude vai ter que virar. É rivalidade, é dourado, esconda Campo Grande. É o interior com o capitão. É, rapaz. Vem com o Valmaria agora, a equipe do Valmaria aqui na esquerda. Quem vem se fosse falando dela é o Maninho, o autor do gol. Fez um belo gol, bateu ali, fez um giro na grande era. Bateu no cantinho, não conseguiu buscar o goleirão, uma média. Tem a falta então pra cobrar. Falta aqui na ponta esquerda. Vem na cobrança, solitariamente, o Maninho, o autor do gol. Tá com moral? Acho que vem jogar de saiada, hein. Porque tá por ali o Lucas e aqui o Paulinho na ponta direita. Três homens ali na marca da bola. Vem jogar de saiada. Fica de olho que vem jogadinha planejada pro nosso queridíssimo César Araque. Araque, então, perdão. Araque não. Aí complica nós. Falta então. Autoriza a arbitragem. Agora sim, agora sim. Vamos embora. Vem, Maninho. Rolou lá atrás. Mas antes disso, não vale mais nada. Falta do Ferna em cima do Lineker. Falta sem a bola. Sem a bola, o Ferna vacilou. O Lineker foi esperto. Deu o corpo e o Ferna foi na do Lineker. Lineker experiente. Oi? O Kenny chegou ali. O Kenny, então, chegou ali no banco de... Que bancada, hein. Tá por aqui, tá por aqui. Diga, Demis. O Kenny DeVic tá aí, ó. Deixando o recado pra você aí, ó. Ah, tá. Perdão, perdão. Tô viajando aqui, rapaz. Se não, primeiro tempo, então. 1x0 para o Valmaria. Mensagem do Kenny Firt. Cheguei, chegando. Manda um salve pro Clube Dourados de Futsal. Opa! Aquele salve, meu caro Kenny. E pro Clube Dourados de Futsal. Cristiano e Valmaria é o melhor de campeonato. Pois é, tá se postando muito bem. Tá batendo o time de Liga Futsal. O resultado histórico para o Valmaria na Copa Morena de Futsal. Meu Deus, parei de assistir depois desse comentário. Ficou bravo, rapaz. A Sila de Souza ficou brava. Ih, o que sabe o que tá acontecendo? Vamos seguir por aqui. Tô aqui assistindo. Valeu, meu caro Kenny. Aquele abraço. Vamos na primeira etapa, então. Então, pequeno intervalo por aqui. A gente vai voltar na sequência pra toda a segunda etapa. Lembrando que hoje teve Bracerão. Hoje teve outros jogos também. A classificação por enquanto. Valmaria classifica com esse saldo. Não dá pra saber ainda, James. 1x0 é suficiente pro Valmaria? Não, não é suficiente. Não, porque ele precisa fazer saldo de gols. E este resultado, por enquanto, vai classificando o Juventude. Ok, então, por enquanto, o resultado classifica o Juventude. E o tornearia ou o Itaporã? Quem que classifica com esse resultado? O... Tornearia tá fora, Jim. Tá fora, então, Itaporã classifica com apenas... Valmaria tem que fazer dois ou três? Dois, três gols. Vai ter que fazer quatro gols. Quatro. Quatro gols, então, hein, galera. Galera do Valmaria. Quatro gols pra classificação. Pois é, quatro gols pra classificar. Isso é complicado. Mas dá pra sonhar. Já foi um... E também tem aquele negócio, né, James? São quatro gols. Quatro gols não saem facilmente. E quase o Valmaria... Vá pra frente pra fazer quatro gols, pode tomar um. Aí fica complicado. Se você for o Aracate... Aracate. Aracate. Você vai... Você vai pra cima pra... Aracate. Aracate. Perdão. Perdão. Comunidade japonesa. Perdão. Eu ia ter comentado errado. E aí? O que você faria? Deixa aí no comentário. Vai pra cima pra tentar os quatro gols? Ou fica ali de boa que faz um... Ganha o jogo, né? Que já é um grande resultado. Valmaria tem que fazer o quê no segundo tempo? Bom, Valmaria... É... Por enquanto... Tá jogando pra que ela se ficar, né? O Daniel tá dizendo que com esse resultado aqui... Tá passando juventude e tá passando também o Valmaria. Acontece que Valmaria jogou com... O MS... Lá de Itaporã. E o resultado foi o seguinte. Valmaria venceu. Tá certo, Daniel. Aliás, Valmaria venceu. Então, deixa eu ver aqui como é que foi o resultado aqui. Valmaria e MS Negócios. Foi a vitória do MS, né? Que venceu aqui. Então, aqui ficou 3x2. Saldo de um negativo para o Valmaria. Só que o Valmaria... Aliás, Itaporã venceu hoje por 4, né? Então, realmente, é isso mesmo. Venceu por 4x2. Com mais 2 gols. Um com mais... 2 dá 3. 3 saldos. Tomou 2 do... Do Juventude. Ficou com menos 1. É, tem que fazer essa conta aí. Por aí o caminho. Pois é. Olha aí. Então, pode ser que a história monte e o Valmaria consiga o resultado. É, como a forma... A forma como o Valmaria joga... É uma forma de querer não fazer muitos gols. Afinal de contas, tá ganhando o jogo. Muito bem. O Lucas está orientando a equipe. O Juventude, de verdade, vai perder a classificação? Sim. Mas o time da Liga Futsal é o time mais forte da Copa Morena. Então, é um time que tem não obrigações de ganhar. Mas os jogadores querem ganhar o jogo. Cara, todo mundo quer ganhar o jogo. São uma coisa de dois partes em geral. Mas o Juventude vai querer final o jogo. E é um teste, né, Demis? Porque afinal de contas, em outubro, o Juventude tem um desafio muito importante pela Liga Futsal, né? É, o Nissimar Gomes aqui está dizendo que quando estiver perdendo, feio, vai para o João Luiz para resolver. O João Luiz é o João 7? Número 7, se for esse? O João joga muito, hein? Dribla fácil, jogou muito nas duas partidas. Só que saiu agora, né? Não voltou mais. Cadê o João? Cadê o João? Cadê o João? Põe ele para jogar, meu caro. Vou chamar de César, que eu estou atrapalhando aqui com o nome. O Cépone, o Cépone, o João pode jogar, hein? Partida no intervalo, então. Lembrando, o Morena vai voltar semana que vem aqui no Canal Cidade. Canal Cidade que faz Copa Morena, faz Liga Futsal. Tem o Jornal de Integração de segunda a sábado, às 7h30, no Mato Grosso do Sul. Se você for de Brasília, 8h30, agora com referência Brasília. Também tem músicos, informações. Enfim, Canal Cidade Rádio Javé. Se inscreve aí, deixa o like. Como que vamos? Compartilha por ali do César. Faz a renda com os jogadores. Lucas também faz sua reunião com o Jornal de Estúdio Juventude. E, por enquanto, ainda não retornamos à quadra. É o último jogo desta fase. João 7. João 7. João 7 estão jogando muito bem. Vamos ver agora. O Kip retornou por ali. Retornou com o Paulinho. O João está por ali. O João está sem colete. Mas o João está se caminhando para o banco. O João está indo para o banco. É. O João vai ficar no banco. O João vai ficar um pouco mais velho. O João permanece no banco. E o Paulinho. O Paulinho é a opção do César. O Paulinho é a opção do César, então. Então, meu caro Guilherme. Ok, então. Então, vai por acertinho. Mas o Valmaria, caso ganhe, classifica-se. Então, é uma vitória para colocar a moral. Uma vitória diante do time da Liga Futsal. Na casa do Juventude. Uma vitória para garantir a classificação. O Valmaria vai representando bem demais. Campo Grande e todas as torcidas que estão ligadas aqui no canal Cidade. Bom, e está rolando agora o Brasileirão, hein? O Bahia está na frente. O Bahia que não perde para Fortaleza na Arena Fontenova há mais de 20 anos. E vai mantendo o tabu. 1x0 para o Bahia. Tricolor de aço. Gol do Hugo Rodalega. E o Rodriguinho perdeu o pênalti. O Rodriguinho perdeu o pênalti. Se você calou o Rodriguinho no Cartola, moeu, hein? O Rodriguinho perdeu o pênalti. Mas, enfim. Vamos embora. É Copa Grande do Futsal. Vem Vitor. Na esquerda com o Tales. Vem Tales marcado. Vai mais ao meio. Contou. Vem tu. Busca o passe. Vai na esquerda com o Tales. Vem Tales tentou. Mas não conseguiu. Não conseguiu. Olha lá. Passou a direita. Passou pertinho. Boa jogada. Vem o jovem Tales. Ele quer novidade do Juventude. Maranhão marchou. Qual o Tales vai fazendo a função do Maranhão? Claro. Maranhão. Sentiu seu jogador. Mas o Tales vai tentando repor. E o João no banco. João no banco. Sem João por enquanto. No Valmaria. A terceira pede o João. Mas o João vai ficando no banco de reservas por enquanto. Vem que simbora. Opa. Fala aí pra mim se o Juventude perde. Ele está fora da competição. Não. O Juventude está classificado. Tem duas vitórias. Esse é o terceiro jogo. Então pode perder. Continua classificado. O Juventude pode perder. A terceira de goiada. O Juventude está classificado para a próxima fase. Pega apenas para cumprir. Pode perder ainda para o saldo. Mas o Juventude com essa derrota ainda assim se classifica. Se tomar um saldo com três, quatro gols. Aí é para começar a pensar. Mas o Juventude com essa derrota de um a zero apenas. O caso de questão é do time de Dourados e do time de Campo Grande. Vem que simbora. Paulinho na direita. Desarmado. Caiu. Recuperou Chico. Chico. Vitor na esquerda. Vitor no rolo. Tirou. Sobrou. Bateu de voleio. Dubra. Fora do gabão. Dudu. Dubra. Bateu de voleio. E ela subiu demais. Boa jogada. O Vitor foi com tudo. Está ali o Boca orientando. O Boca está bravo. O Boca está bravo porque ele queria tiro de meta. Reposição de bola. Perdão, tiro de meta não. Reposição de bola. E foi o que o Jusão deu. Mas estranho. O Jusão foi dar depois que o Boca reclamou. Arbitragem confusa. Confusa a arbitragem de hoje. Realmente não se acha arbitragem. Vem Vitor. Atrás. Vai contra Alice. Vem que está ali. Sai jogando. Vai tu. Na esquerda com o Vitor. Vem que Vitor conduzindo. Ganha espaço. Na direita. Vai com o Chico. Chico. Inverto novamente com o Du. Vem Du. Por ali. Marcado. Vai ele. Conduzindo. Dois dias se foram. Vem Du. Chico. Vai com o Du. Vem Du na esquerda. Vai ele. Marcado. Observe o jogo. Pensa. Na direita com o Chico. Vem Chico. Du. Troca a bola. Pensa. Pensa. Mas o Valaria é muito fechado. Vem na esquerda. Vitor. Vai com o Thales. Thales. Fingou. Partiu. Bata com o Diz. Tem escanteio. Escanteio para o Juventude. Aperta. Vai para cima. Vai tentando. E vai sim. E a Nilce Mara está ali. Está pedindo. Cadê o João? Cadê o João? Nada de João por enquanto. Tem escanteio. Cobrou. Tirou. Bem de cabeça. Tirou o Maninho. Vem o Ferna. Vem o Ferna conduzindo. Ferna por ali. Vai ele. Resiste. Resiste o corpo. Inteligente. Vai com o Paulinho. Paulinho com o Maninho. Vem o Maninho. Passe pelo alto. Buscando o Paulinho. Tirou de cabeça. Bem o Thales. Vem Chico. Tira o Chico. Põe para a galera o Chico. Lateral. Vem Ferna na cobrança. Ferna. Vai com o Maninho. Maninho na direita. Sai jogando com o número 13. O Lucas. Vai no Lucas. Vai o Maninho. Maninho como último. Jogando como referência no campo de defesa. Vai na direita. Daniel Bruno dos Santos. É. Esse é o Clasico Itaporã. Então está feito galera. O resultado do Clasico aqui do Valmaria então. Vamos embora. Valmaria garantiu a classificação. E fazendo a sua parte. Ganhando do Invicto Juventude. Resultado histórico para a equipe de Campo Grande. Vem bola na esquerda. Vem Ferna. Bate. Bateu. Tira de carrinho o Chico. Que carrinho do Chico. Com muita vontade. Vem Ferna. Lá atrás. Volta o jogo. Começa. Pensa. Vamos lá. Marinha classificação. Então não quer tomar o gol. Vem aqui. Vitor. Vai atrás. Falta. Não. Está valendo. Vem Ferna. Vai com o Paulinho. Paulinho. Vai com o Maninho. Maninho com o Lucas. Vem o Lucas. E o João segue no banco. Lucas. Vai atrás. Busca o passe. Vai para ali. Marcar o Maninho. Maninho pelo alto. Então passe. Deu certo. Vem bola com o Chico. Chico desarmado. E cooperou o Lucas. Vem sim. Bora o Lucas. Escreveu. Partiu. Mateu para fora. Fora do gol. Bateu para fora o Maninho. Quase. Foi gol. Foi gol não. Foi para fora. Perdão. Trabalhei para o Nequebola. Foi para fora. O João está de volta então. Paulinho sentou. E o João está de volta. O João está de volta. Foi para fora. Eu vi o Marinho voltando. Eu achei que ele chegou. Mas não foi gol não. Segue um azar para o João Maria. Perdão meu cara. Tu é solidor. Vamos lá. Veio o Juventude. Vem do. Ali na esquerda. Com calma. Conduzindo. Na direita agora com o Chico. Vem Chico. Vai condô. De uma ponta até a outra. Vem do. Pelo meio. Novamente com o Chico. Vem Chico. Na esquerda. Vai ele. Buscando. Vai condô na direita. Vem do. Pelo meio. Bom passe. Vem Vitor. Chirou. Partiu. Bota o outro. Bota o gol. Gol. É o Juventude. Alô Boca. Pega lá dentro. Garotão. Pega lá dentro. A galera vibra. O time da caça empata a partida. E agora volta aquele negócio. O Valmaria vai ter que fazer outro gol para a grande classificação. Pelo gol do Vitor meu caro James. Na insistência né. No bate e rebate ali. Alguns dos jogadores do Valmaria ficou só olhando. O Vitor chegou. Desviou para o fundo da rede para empatar. É rapaz. Estou na bronca. Vem se embora o Marinho. Marinho partiu. Bateu. Desviu. Bota o nome de Deus. Vem. Então o Valmete. Escanteio. Escanteio. Vai ter que ganhar o jogo. Vai ter que ir para cima. Vai ter que ir para cima. Vai ter que ir para cima. Está por aí então. Rebola. Defenda o Valmete. Encaixou. Saiu jogando. Vem Tales. Tales pelo meio. Conduziu na esquerda. Vai com o Matheus Cervantes. Matheus Cervantes. Tales. Descreve o Matheus Cervantes. Falou. Partiu. Matão. Vira. 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 Vitor. Gol. É do Juventude. Para virar o jogo. Para ficar de novo na frente. Vira. Vira da monstruásia. Em questão de segundos. O Juventude vira o jogo. E o Valmaria vai ter que buscar. Vai ter que buscar. Trocando passes. Um belo gol no contra-golpe. Hein, James? Jogada trabalhada. De pé em pé. Aí. O preparo físico do Juventude é melhor. Do Valmaria. A essas alturas. Já não é tudo aquilo. Jogou de manhã. Jogou ontem. Chegou agora o segundo tempo. Já um pouco com as pernas pesadas. E deu nesse daí, ó. É. Complicou. Complicou. Vai ter que virar o jogo. Vem na direita. Vai perna. Vai com o Maninho. Vem o Maninho. Fez o quarto. Conduziu. Tirou a zarola e rebote. Marcinho. Passe. Com perna. Finalizando. Defendeu. Uma média. Não deve dizer, não. Defendeu. Estava fora já. Então é tiro de meta. Tiro de meta, então. Tiro de meta, então. Para cobrar a equipe do Juventude. Agora participando. Uma bola da Juventude. Aqui jogaram o Thales. É, jogaram o Thales. Mandou Marisa Salerma. Tropa da N.D. Thales, o Rio Tóxico com você. Opa. Bora pra Maria. Cristiano na virada ainda. Adaberto, Muniz. Mandou uma boa noite. Enfim. Toda a galera. É, rapaz. Tem um amigo meu que é Vascaíno. É Vascaíno? Olha aí. Ah, participou o Fluminense. Tom Thales é tricolor de coração. Vem bola com o Ferna. Ferna. Mazinho. Mazinho de volta. Não, mas tira o Mazinho. O João. Quem dentro do lado de volta. Vem o Mazinho. Pelo meio. Bola com o Ferna. Vem o Ferna. Mazinho. Na direita. Vai ter que buscar. Tentou a caneta. Recupera o Lineker. Vem o Lineker na esquerda. Saiu jogando. Recupera o João. Ele foi reclamar. A bola saiu. Tem um lateral a cobrar o Juventude. E o João vai ali. O João foi peitar o Juizão. Conversa. Chegou o Marinho por ali também. Muita reclamação. A arbitragem se equivocando cada vez mais. Estefano não lasco. Mandou. O Thales é o Thales. É carioca então. Grande. O Thales Fluminense. Está jogando muito bem o Thales. Vem do. Vai na esquerda com o Matheus. Vem o Matheus com o Lineker. Jogada perigosa. João recuperou. Vem João. Bata o tiro. E dá bronca. Dá bronca. Porque errou. Errou por ali. Thales é a tricolona. Olha aí. Thales é a tricolona. É. Chamou de barco. Aí compra a vida do Thales. Thales é o senhor do Flusão então. Vem pelo meio o Maninho. Maninho. Vai com o Ferna. Vem Ferna. Por ali desarmado. Recupera mais atrás. Vem bola com o Uva Maria. Vai na direita. Boa chegada. Vem por ali o Maninho. Tira e vibra o Vitor. O autor do primeiro gol do Juventude. Estão repetindo para cá. Dois a um para o Juventude. Virou o jogo. O Uva Maria vai ter que virar novamente. Porque o empate também é de Itaporã. Que jogou mais cedo e venceu a partida. Vem bola atrás. Vai com o Maninho. Maninho. Vai com o Maninho. De Mazzinho para o Maninho. Vem Ferna. Na ponta esquerda. Quase sem espaço. Vai o Mazzinho. Vai com o João. João. Maninho. Vai até Mazzinho. Vem Mazzinho na esquerda. Desarmado. Recupera o Juventude. Vem Vitor. Atrás com o Lineker. Vem Lineker. Na ponta. Saiu jogando. Mola com o Chico. Vai tocando. De pé em pé o Juventude. Vai com o Vitor na esquerda. Vem ele. No ataque sozinho. Pessoa o jogo. Vem com o Du. Vem o pifozão. Du. Na esquerda. Partiu. Bateu o servente para fora do João. Bateu o servente. E a galera chama. A galera vibra o Juventude. Vira o jogo. E a galera vem junto com o Juventude. Quase metade já se foi. Vem ele na esquerda. Saiu jogando. Vem Mazzinho. Valmaria vai ter que buscar. Vem Ferna. Ferna. Na direita. Goleiro Linha. Goleiro Linha. Valmaria com goleiro Linha. Vem na esquerda. João. Por ali tentou o passe. Não deu certo. Recuperou a equipe do Valmaria. Oi. Diga. Já se foram 10. 10 chegadas. 9 e 40. Pouco mais de 10. Pensa para o Simaério. Vem Ferna. Vai atrás. Bola na esquerda. Saiu jogando. Bom passe. Vem João. Mazzinho. Mazzinho. Boleiro Linha. O cara perigoso. Mas tem que buscar. Afinal de contas vai ter que virar o jogo. Precisa de dois gols. O Valmaria faltando 10 para acabar. Vai na esquerda. Vem Mazzinho. Inverta com Ferna. Vem Ferna. Conseguiu buscar. Foi correr para buscar ela. Vai na direita. Boa bola. Buscou o passe. Vem João. Grande era. Marcado por três. Recupera a bola. Uma média chutou. Está sem goleiro. E ela foi muito alta. Aí é fora. É lateral para cobrar a equipe do Valmaria. 10 chegados. Vem Ferna. Na direita. Vai com o Maninho. Maninho até Mazzinho. Vem o 10. O Maestro. Mazzinho. Vai pela esquerda. Pelo meio agora. Bola com o Maninho. Vem Maninho. Mazzinho. Vem Mazzinho. Vai até Maninho. Tabela uns dois. Valmaria vai ter que buscar a virada. Inclusive o goleiro Linha. Bola na esquerda. Partiu. Bata para fora. Pede desculpas. Zufena. Perde a chance. Não é que o goleiro Linha é o Dieguinho. Número 11. Goleiro Linha. Então é o Dieguinho. Mas já voltou o Boca para o gol. O Boca é o goleiro de origem. Vem Lineker. Vem na esquerda. Sai jogando. Buscou o passe. Vem Du. Vai com o Vitor. Vem o Vitor. Cortou. Partiu. Bata. Tiro. Agora rebote o Vitor. Bata para fora. Togou o Vitor. Bateu para fora. Tem um tiro de meta. Cobrar o Boca. Vem o Dieguinho novamente de volta com o goleiro Linha. O Vão Maria com cinco homens no ataque. Vem o Marzinho. Vai com o Dieguinho. Vem o Dieguinho. Marzinho. Marzinho na esquerda. Bala novamente com o Maninho. Maninho. Marzinho. Vem pelo meio. Na direita. Com o Dieguinho. Vem o Dieguinho. Marquete. Vem o Marzinho. Vem o Marzinho. Dieguinho. Na direita. Novamente com o Marzinho. Marzinho dominou. Rolou. Com o Maninho. Marinho. Vai com o João. Vem o João. Marinho. Marzinho. Troca a palma de pé em pé em Guibido. Vão Maria. Vem o Dieguinho. Marzinho. Na esquerda. Vem com o Maninho. Marinho. Bate o Marão. Vem. E bate na trave. Vem o Juventus de cem goleiro. Recupera a bola. Vão Maria. Pede calma. Pede calma. Vai com calma. Tem muito tempo ainda. Falta um pouco mais. Agora de oito para acabar. Oito para acabar. Vem o Dieguinho. Na esquerda. Sai o joguento. Vai por ali com o Marzinho. Marzinho com o João. Vai ter que virar o jogo. Vai ter que ir para cima. Partiu. Vem o Vitor. Bateu. Tirou bem o João. Para evitar o gol do João. Tirou. Vim para o João. Vai para cima. Está participando. Negócio da Alexandra. Está reclamando. Reclamando do César. Treinador da equipe do Vão Maria. Cristiano de Santos. O jogo não acabou. Bora Vão Maria. Está acreditando ainda. Tem que virar o jogo. Mas tem muito tempo. Com certeza dá para virar. Nilce, Marcos, Gomes, Salles. Trio, Maninho. João e Marzinho. Estão jogando muito bem. Stefano no Lasco. Vamos, Tales. Nilce, Marcos, Salles. Busca, Maninho. O João Luiz mandou formação por aqui. O Diego Zanatta até ano que vem, Vão Maria. É, rapaz. Por enquanto vai eliminando. Vai tirando onda. Tirando onda. O Diego Zanatta. Qual placar? 2x1. 2x1 para o Juventude. De virada. Vitor marcou o gol para o Juventude. E o do Vão Maria. O gol foi do Maninho. Outro gol do Juventude. Foi marcado por Matheus Cervantes. Estão 2x1 para a equipe do Juventude. Diante do Vão Maria. Agora já se foram 13. 13 passados. Material aqui na esquerda. Bem na parte central. Vem cobrar agora o Chico. Chico para o Juventude. Reposição bala para o Juventude. Vem do. Mais atrás. Estão 2x1 para o Juventude. Falou por aqui o Diego Zanatta. É, rapaz. Estão bala para o Juventude. Muito obrigado. Ajudando a gente aí. Vem na direita. Bola com o Ferro. Na minha perna. Partiu. Bateu. Desenho. Gol! É do Vão Maria. É para buscar o empate. É para buscar o empate. João! A galera pedia a ele. A galera pedia a ele. Ele entrou e brilhou e marcou o gol. Tudo igual. Só precisa de um. Faltando um pouco mais de seis. Agora o jogo vai pegar fogo. Vem o Chico. Vai na esquerda. Vai ele marcado. Pressionado. Vem na pressão. Vem com toda a vontade. Porque se não for hoje, o Vão Maria não é mais. Cobrou pertinho. Saiu jogando. Bola pelo meio. Vai ali. Conduzindo. Vem o Massinho. Massinho vai ele. O Maestro. Pressionou na jogada. Vai com o João. João com o Massinho. É Massinho. Vai por ali. Na esquerda. Uma bola. Vai até Maninho. Maninho bateu. Tira dois cantos. Tiro de canto. Tiro de canto então. Vem o Maninho na cobrança. Maninho cobrou. Vai com o João. Um alto. Tira um dos gols. Vem o Massinho na direita. Vai com o Dieguinho. Vem o Dieguinho. Conta seu. Dois. Dez a dois. Tudo igual. Vem o João. Na esquerda. Vai ter que fazer só mais um gol para o Vão Maria. E cross-fique com seus dois times. Vem na esquerda com o João. Vem o João. Na direita com o Maninho. Maninho cobrou. Com o Dieguinho. Vem o Dieguinho. Vem o Linha. Mais atrás. Vai com o Massinho. Massinho. Na esquerda com o João. Vem o João. Marcado. Juventude na pressão da marcação. Vem o Dieguinho. Dieguinho. Com o Massinho na marca central. Vem por ali o Massinho. Na esquerda com o João. Vem o João. Bola com o Marinho. Tira. Dois. Dois. Tira. Fibra com a Galarudo. Cobrou rápido. Bola com o Massinho. Massinho com o Dieguinho. Vem o Dieguinho. Mais ou menos com o Massinho. Vem o Massinho. Vai por ali. Trocando com o João. João. Massinho. Normalmente com o João. Vem o João. Marcado. Vai com o Massinho na parte central. Vem o Massinho. Busca o passe. Busca o gol. Vai para cima. Tudo que dá. Vai ter que dar tudo que dá. Vem pelo meio. Na direita. Bola com o Dieguinho. Vem o Dieguinho. Vai pelo meio o Massinho. Na esquerda com o João. Juventude fechadinho. Faz da sua parte. Contra a golpia. Vem na esquerda. Partiu. Matão. Defendeu. Mas o Massinho rebote. Diga. Matinho. Matão. Tirou. Tirou o Du. A bola viajou. E passou. Demais. Foi pelo teto. A bola do Du. Então a reposição. Bola para a equipe do Vomaria. Vem que se embora o Massinho. Massinho. Vai com o João. João. Partiu. Matão. Tirou a defesa. Sem gol. Tira o Massinho. Tirou. Tirou muito bem o Maninho. Tirou bem o Maninho. Pediu um pé alto. Mas está falando tudo isso. Vamos se embora. Faz parte do jogo. Vem na esquerda. Massinho. Mas ao meio. Busca o P.S. Massinho. Com o João. Jogo. Tira o goleão. No rebote. Vem Massinho. Pelo meio. Com o Dieguinho. Vem Dieguinho. Massinho. Toca a mão. O Vomaria faltando quatro agora. Vem na esquerda com o Feira. Vai com o João. Tira a defesa. Olha o rebote. Du. Sobre sai. Vem Du. Vem Du. Partiu. Bateu para fora. Para fora. Bateu distante. Longe do Roll. O Du tentou sem goleiro. Mas aí pegou mal demais. Na mão do Du. Aí não é dele. Vamos caprichar aí meu garoto. Vem o João. Vomaria precisando de um gol. Um gol para Campo Grande. Vem na direita. Bola com o Dieguinho. Vem o Dieguinho com o Massinho. Massinho por ali com o João. Vem o João. Massinho. Pelo meio. Vai ele marcado por ali pelo Matheus. Vai na esquerda. Bola com o Dieguinho. Vem o Dieguinho. Pelo meio. Massinho. Na esquerda com o João. Partiu. Tira de carrinho. Bem demais. O Chico. Escanteio. Escanteio para o Vomaria. Um tiro de... Não. Lateral ali pertinho. Quase um tiro de quento. Vem o João. Vai pelo meio. Saiu jogando. Dois a dois. Tudo igual. O Vomaria precisa de um gol para gastar. A vitória é só o que interessa para a equipe de Campo Grande. Vem pelo meio. Saiu jogando com o João na esquerda. Vem o João. Toca. Toca. Mas não consegue envolver o Juventude. Vem o Dieguinho. Vai pelo meio. O Vomaria. Bola com o Massinho. Massinho com o Dieguinho. Desar o Molino. Que partiu. Bateu. E ela passa aberto. Mas vai para fora. Bola para fora. Esse é o risco do Goleiro Linha. Mas o Vomaria vai apertando. Juventude agora se fecha, hein James? É. Tem a característica deles, né? O Kioro trabalha muito bem essa parte. E aí é um perigo, né? Saiu errado aí com o Goleiro Linha. É, rapaz. Já está participando. Lateral para o Vomaria. Lateral para o Vomaria. Cobrou errado. Tem reposição. Reposição, então. Cobrou errado. Cobrou errado por aí. Muita confusão. Ginásio é do Juventude. Então o jogo fica tenso. O jogo fica tenso. Por ali vai dar reposição para o Juventude. Reversão. Reversão. Cobrou errado. É lateral para o Juventude. E vai ali o Chico para o Goleiro Linha. Já voltou o Boca. Sem goleiro Linha. Goleiro normal para o Vomaria. No bala atrás. Sai jogando com o Du. Vem Du. Linha aqui na esquerda. O Juventude vai com calma. Tem o resultado. Está cascado. O Juventude não precisa se abrir. Vem na esquerda. Sai jogando. Matheus. Boa passe. Boa chegada. Parte. O Chico vai dar o D. Vem da Boca. Dá ali a Boca neles. E o Chico está sentindo. Está sentindo o Chico por ali. Já saiu de campo. Está se apoiando por ali na grade que separa a arquibancada da parte da quadra. Mas, aparentemente, o Chico vai permanecer. Foi apenas a pancada do momento. Tiro de canto. Vem o Chico. Cobrou. Lá atrás. Tirou bem o Vomaria. Vem o Vomaria na pressão. Vem o João sozinho. João sozinho. O João pedalou. O fim do Tiro do... Tirou do... E a galera participa com a Cristiane Santos. Bora, bora, gurizada. Nesse mar. Vomaria, mano. Olha que está torcendo. Pediu o tempo, então. Tempo parado. Falta um pouco mais agora de... Menos... Perdão. Perdão. Falta um pouco mais de... Um e mais alguns quebrados. Pouco tempo. Vomaria vai ter que buscar agora. Em parte, realmente, bem complicado. Vamos lá, então. Para a galera que está participando. Silvia Souza. Adalberto Muniz e Silva Muniz não te levaram sapo que trairagem. Pois é. Pois é. O Cavaleiro não levando para o jogo. Não está pegando nada. É. Nesse mar está bravo. A galera, a torcida está na bronca. Está na bronca com a equipe. Com o jogo parado. O Lucas por ali vai orientando a equipe. O Chico está ali mais perto. Como uma liderança para a equipe da Juventude. Faltando agora pouco mais de um. E alguns quebrados para acabar a partida. A reta final. A Juventude classifica-se com empate. Classifica-se com empate. Torcida muito, muito forte. Aqui no ginásio da Unigran. Que é a casa do Juventude. E o Vó Maria jogando fora de casa. Jogando. O Vó Maria de Campo Grande. Jogando distante da sua torcida. Mas vai ali a torcida que tem. Fazendo também o seu barulho. Enfim, dois a dois. Precisa de um gol. Um gol é o que resta para o Vó Maria. O Vó Maria precisa de um gol. E um gol da classificação para o time de Campo Grande. Vai para ali o Aracaki. Conversando com a equipe. Retornando então. O João. Marzinho. O Ferna. Do set de trinta. Então falta um pouco mais. Mas agora é de dois e meio. Dois e meio para acabar então. Últimos dois e meio. Ou é fim de papo. Tchau. Adeus para o Vó Maria. Ou se marcar um gol. Segue vivo. E Juventude e Vó Maria se classificam. Saiu um cartão. Então um cartão por aí. Para o número quatro. Maninho. Maninho. Então toma amarelo. Lucas Quioto. Lucas Quioto. Aqui na sua imagem. Aqui pertinho no banco. O treinador do Juventude. Toma amarelo. Por reclamação. Visão. O cartão amarelo para o Lucas Quioto. Treinador do Juventude. Da Liga Futsal. Vem se bora o Vó Maria. Vai Mazinho. Mazinho com o Dieguinho. Vem, Dieguinho. Sai jogando últimos dois e meio. Vai por aí na esquerda com o Maninho. Vem, Maninho. Mazinho. Com o Dieguinho. Vem, Dieguinho, por ali. Busca o P.S. Com o Maninho. Vem, Maninho, na ponta esquerda. Mais no meio com o Mazinho. Vem, Mazinho. Busca o P.S. Rolou pertinho com o Maninho. Vem, Maninho, marcado. Vai na ponta esquerda com o João. Vem, João. Mais ao meio. Vai, Maninho. Mazinho toca a bola. Vai tentando. Vai tentando. Dá tudo de si. Vem pelo meio com o Mazinho. Mazinho na esquerda. Tocou. Rolou pertinho. Juventude fechadinho. Monta suas linhas e espera. Partiu. Bata pra fora do gol, Maninho. Pediu o Dizinho. Mas não houve. Cobrou rápido. Boca revoltou. Aí trabalha com o Camuchico. Ficou lá na outra ponta com o Lineker. Vem, Lineker. Vai mais ao meio. Sai jogando por ali com o Du. Vem, Du. De cavadinha. Passa e longo. Recupera o Mazinho pro Vó Maria. Já saiu o Boca. Já volta o Dieguinho. Cinco homens na linha. Vó Maria vai tentando tudo. Vem Ferna. Na direita. Maninho. Massinho. Vem com a mesa 10. Com o Dieguinho. Dieguinho com o Ferna. Vem Ferna. Dieguinho. Vem, Dieguinho. Com o Ferna. Partiu. Bata o Maninho pra fora do gol do Maninho. Passou a direita. Quase, quase marcou o Maninho. O segundo gol dele no jogo. Vem Chico. Passa logo pra ali pro Matheus Cervantes. Tranquilo. Nós vamos de Boca. Já vem o Boca. Boca já passa. Pra já vir o Dieguinho. Cinco homens na linha. Vem Mazinho. Conduzindo. Tem o Dieguinho perto da direita. Mas tem o Maninho. Fiz com o Maninho. Maninho. Eu tô com o Mazinho. Vem Mazinho. Na direita. Vai com o Dieguinho. Dieguinho com o Ferna. Vem Ferna. Mais uma manhã com o Mazinho. Vem o Mazinho. Partiu. Vem o Batão. O Ferna cobrou rápido. Vem Mazinho. Mazinho com o João. O João rolou. Passou. E o Ovidizinho tem tiro de meta. Tiro de meta. Barco a arbitragem. Reposição de bola. Por favor do jogador de juventude. Faltando agora pouco mais de 1,5. 1,5 para o fim do jogo. Últimos instantes. Mas o Madeline lançou lá na frente. Tirou o João de cabeça. Recupera o Mazinho. Vem Mazinho. Sai jogando perto. Bola por ali com o João. Vem o João com o Maninho. Vem o Maninho. Arriscou. Partiu. Basta pra fora do gol. Junte do João. Bateu pra fora o João. Vai acabar. Últimos segundos. Final. Último jogo. O Juventude está na próxima fase da Copa do Mano de Futsal. A Maria diz adeus. O Valmaria está eliminado. E Itaporã se classifica. Itaporã o negócio se classifica. E é a segunda equipe. A integrada do Juventude é líder. Itaporã em segundo. Um belo jogo hoje, hein, James? Belo jogo hoje. Pra vitória da equipe do... Vitória de ninguém. 2x2. Então, 2x2. Resultato é da classificação do Juventude e da equipe de Itaporã para a quarta fase da Copa Morena. Vamos lá então com os recados. Jorge Domingos. Romaria é igual Corinthians. Aguarda em gol de classificação nos segundos sinais. Pois é, não deu. Meu cara, Jorge. Obrigado pela mensagem e a audiência. Lucimar Domingos. Chuta, chuta pra gol. Pelo amor de Deus. Pois é, não deu. Meu cara, Lucimar. Daniel Bruno dos Santos Nantes. Valeu, Romaria. Tentou. É uma equipe de Liga Futsal. A gente tem que entender como é que é uma equipe de Liga Futsal. Que é complicado. Não é fácil. Uma equipe que tem um investimento mais alto. Que tem um... Enfim. Mas, Romaria, lutou bravamente. Fez tudo o que teve dentro de você. Valeu, Romaria. Lutou bravamente. Tô na área. Silvão. Dá-lhe, rapaziada. Bola Juventude. Pois é, conseguiu empate. Ela hoje vibrou, hein? Fez muito sua parte. Lucas Duarte. Tchau, vó aposentada. É, zoando aqui. Ela só faz parte do Sparty. Que é decepção. Essa com um Aracac. Pois é, galera. Pois é, o Aracac acabou errando. Então, vamos lá. Com gols de Vitor. Del Iale e o outro gol do Matheus. Para a Juventude. Os gols do Valmaria foram marcados por Maninho e por João. Ficou o placar final de 2 a 2. Garantindo o placar são para a equipe do Itaporã Negócios. E também para o Juventude que avança para a quarta fase. Que vai voltar a Dourados no próximo sábado e domingo. Próximo sábado e domingo. Então, retorna a Dourados. Belo jogo, hein, James? Verdade. Bom jogo. Um jogo bastante interessante do ponto de vista da movimentação. Vou falar com o Thiago aqui. Thiago, que é o presidente do Juventude AG. Por enquanto, o Juventude vai mantendo aqui o 100% nessa competição. Uma competição muito difícil que é a Copa Morena. Até porque o Juventude vem aí de muitas baixas. Como é que você está vendo a participação do Juventude nesta Copa Morena? Edição 2021, Thiago? Boa noite a todos. Foi uma fase complicada, né? Tivemos aí quatro machucados e o Cime ainda sentiu um aquecimento. Então, assim... Mas com regulamento embaixo do braço, com os pontos a mais que nós tínhamos diante dos outros adversários, das outras chaves. Conseguimos passar em primeiro. Mais uma fase semana que vem em casa. Então, para nós é de suma importância. E eu sempre digo, desde 2018, no Juventude, nunca foi fácil trabalhar, né? Então, mais uma fase aqui. Vamos que vamos. Invicto, isso é que importa. Ô, Thiago, mas agora você começa a ver o funil. E no funil as coisas vão ficando mais difíceis, mais apertadas. Adversários difíceis na próxima fase. Tiveram problemas do Cime aí. O Marcelinho também. O Maranhão vem se recuperando. Como é que fica a sequência do time para essas competições? Maranhão e Marcelinho voltam no final de semana que vem. O Cime amanhã passa por avaliação. Não sei se ainda vai hoje fazer avaliação. Mas também espero que não seja nada grave. Mas é o elenco. O elenco reduzido do ano, né? Com as dificuldades financeiras. Não temos o que fazer. Não pode ser escrito ninguém. Nós, Itaporã, acabou classificando. Está aqui. Não sei como ficou o chaveamento de Miranda. E se Nova Andradina confirmou o segundo lugar. Não vai ser uma chave fácil. Mas nós vamos em busca de uma das vagas de novo para buscar a semifinal. Está gostando da participação do elenco, dos jogadores, da comissão técnica dentro daquilo planejado? Ou falta alguma coisa ainda? Eu acho que dentro das nossas limitações não tem como dar espetáculo. Não tem como ser competitivo. Mas é lógico, né? Nosso time está bem carente. É difícil até cobrar da comissão algumas coisas, né? Mas é dentro das nossas limitações hoje, tanto financeira como de projeto, é o que nós temos. Não temos o que fazer. Legal, Tiago. Está aí o Tiago Altomar. Ele que é presidente do Juventude AG. E a gente, evidentemente, que vai aqui acompanhando toda essa movimentação. Já que o Juventude classificou o primeiro, vai ter a oportunidade de trazer a fase para cá. É isso aí, então, galera. Vamos encerrar. Agora é a transmissão. Valeu demais. Se inscreve e deixa o seu like. Final de semana que vem a gente está de volta. Valeu. Tchau. Tchau.